Por volta do ano de 1470, chegou à Madeira um fidalgo de origem flamenga, João de Esmenó. Viajou atraído pela crescente importância da produção de açúcar na ilha. Em 1473, comprou a um filho do descobridor da Madeira, João Gonçalves Jarco, a lombada da Ponta do Sol, a maior propriedade da ilha, que ia do mar à serra. Com mais de 80 escravos, ali desenvolveu a cultura da cana sacarina, tornando a localidade, no final do século XV, num dos maiores centros produtores de açúcar. O fidalgo, que alterou o nome para João Esmeraldo, tornou-se num dos homens mais ricos da Madeira. A casa onde vivia, no Gonçalves, evidenciava a prosperidade económica e terá hospedado o navegador Cristóvão Colombo, no final do século XV. João Esmeraldo morreu a 19 de junho de 1536, com 85 anos. Dá nome a uma das mais antigas ruas do Funchal.